Um incêndio em uma oficina de ônibus em São Sebastião, meus amigos de São Sebastião, um grande abraço, hein? O que aconteceu por aí? Dá uma olhada. O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada dessa quarta-feira e conseguiu conter as chamas. Olha as imagens gravadas durante a madrugada, pessoal. Foram vários veículos atingidos, viu? Vários ônibus atingidos. Quero conversar com minha amiga Gabriela Faria, tá aqui, quero entender essa história. Gabi, me explica aí, essa ação já tem alguma linha se foi criminosa? Conta pra gente. Pois é, Cadengue, olha, isso aconteceu por volta das três horas da madrugada, viu? Foi mais ou menos nesse horário aí que o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo dono dessa oficina, né? Isso lá em São Sebastião, na BR-251, no quilômetro 30, Cadengue. O fato é que a gente tem três imagens aí, antes dos bombeiros chegarem, né? Porque o dono dessa oficina filmou aí, flagrou o momento em que as chamas estavam altíssimas. Chamas essas que atingiram quatro ônibus e um caminhão, Cadengue. E aí a gente tem ali o momento em que os bombeiros chegam pra conter essas chamas, né? Inclusive foram 11 militares, né? Três viaturas pra conter esse fogo todo. Os bombeiros conseguiram até rápido apagar as chamas desses carros aí, desses veículos. E depois a gente tem uma imagem que foi feita logo de manhãzinha, bem cedinho. Inclusive tem até uns passarinhos cantando aí, o sol nascendo, mas Cadengue. A imagem, a sensação que a gente tem, parece que tá num filme assim, sabe aqueles filmes de deserto que a gente vê aqueles caminhões assim, largados, queimados no meio do deserto? Porque não sobrou nada. Inclusive não dá nem pra ver a cor desses veículos, o Cadengue. De tanto que as chamas destruíram todos, todos os quatro ônibus e esse caminhão que estava estacionados em frente a essa oficina. Agora você falou sobre a causa desse incêndio, né? Os bombeiros tiveram que usar também o trabalho da perícia ali no local pra saber o motivo desse incêndio. Porque a gente precisa aguardar agora essa perícia pra entender o que aconteceu. A princípio não dá pra saber se foi um incêndio criminoso, se foi um fogo que começou por conta de uma falha mecânica ali em algum desses veículos e acabou atingindo todos. Muito estranho, mas enfim, a gente não sabe exatamente o motivo, porque quando a gente vê uma imagem desses quatro veículos, cinco, né? Veículos enfileirados aí, todos pegando fogo, fogo altíssimo. E depois a gente vê a situação dos carros todos queimados, não dá nem pra acreditar que foi algum problema mecânico, né? A sensação que a gente tem a princípio é que provavelmente tenha sido realmente um incêndio criminoso. Até porque, Cadengue, os próprios moradores ali da região relataram pra nossa produção aqui do Balanço Geral que essa área é muito perigosa, viu? Muito perigosa mesmo. O fato é que a gente tem aí essa tragédia, né? Porque a gente vê esses veículos aí e não sobraram nada, né, Cadengue? Nada, nada. Pois é, imagens de destruição. Mas vamos aguardar, claro, a perícia da polícia pra saber o que aconteceu por lá.